E a gente já se despediu aí da Season 8, rapaziada, que foi embora ontem no dia 24 do 6 E vocês, conseguiram pegar aí os prêmios da lenda ou conseguiram pegar da AIS? Se você conseguiu pegar só da AIS, fica até o final do vídeo que eu vou ensinar um macete pra vocês Conseguirem pegar daqui pra frente todas as recompensas de lenda Então se você caiu de paraquedas e não conhece o meu trabalho aqui no YouTube Eu sou o CrocoGamer e tô trazendo mais um vídeo de Farlate pra vocês Ensinando como garantir sempre aí a sua recompensa de lenda Rapaziada, vocês podem ver aí que ontem terminou a Season 8, tá cara? Eu tava até com algumas dúvidas e eu vou deixar registrado aqui pra quem tiver dúvida Tá sempre tá consultando Cara, eu tava com a dúvida, né, do dia 24 do 6, terminava a Season E eu não sabia se ela terminava na entrada do dia 24 ou no meio do dia 24 Então eu pude notar que no meio do lá, pras duas horas do dia 24 Foi quando encerrou a Season e entregou os prêmios Ganhamos aí, né, vou mostrar pra vocês aqui os prêmios que nós ganhamos Tá aqui, ó Resultado de ranqueado da temporada A gente pegou, ó, você alcançou a categoria lenda da temporada 8 Receba a recompensa e continue assim na próxima temporada Então nós ganhamos aí a skin da Meg Ganhamos também aí a moldura, né, de lenda da S8 E duas caixinhas A Meg, né, que tá aqui na tela pra vocês Essa skin muito bacana Eu curti demais E veio totalmente grátis, né Veio de graça aí pra gente Tem aqui a moldura, né, cara Vou mostrar pra vocês aqui a moldura Cadê a moldura? Aqui, ó, moldura S8 de lenda, né A almirante encapsulada da temporada 8 E dentro das caixinhas, rapaziada Nós ganhamos aí Eu vou mostrar pra vocês agora os itens Nós ganhamos aqui esse jetpack dentro da caixinha, né E também ganhamos Cadê, se eu não me engano, itens e rastros Então nós ganhamos um rastro aqui, cara Se eu não me engano, foi esse rastro aqui que nós ganhamos Se eu não me engano, tá Então, cara, vou deixar uma dica muito fácil Pra você parar de sofrer Primeira coisa de tudo Você quer garantir aí os prêmios aqui da lenda? Você vem aqui, ó Troca pro Coliseu Caça Cara, é muito fácil Você pegar aqui lenda nessa parte Por quê? Boca gente joga Então os pontos são baixos, né Então a gente consegue garantir a lenda Fácil, fácil Então se aproveita aí o início dessa temporada aí Que é a Season 9 Já começa a jogar Que, por volta de 5 mil pontos Alguma coisa assim Você já pega a lenda Ah, Crocodilo E aí, cara? A gente pega a lenda e tem que ficar mantendo? Não Segundo as informações do nosso amigo Petros Gamer aí Ele passou pra gente Você não precisa ficar segurando aí A parte de... É... O ranking, né De lenda Você não precisa Basta apenas você pegar Uma vez a lenda E já tá garantido o seu prêmio Foi o que ele conseguiu fazer Se vocês quiserem aí Depois a gente vai fazer esse teste Durante essa Season Então você atingiu lenda uma vez Uma vez você atingiu lenda Ah, cai paz e não vou conseguir pegar Você consegue pegar tranquilamente Né As premiações aqui da Season Da... Essa nova Season aí, né De lenda Então vamos ver Dá uma olhada agora Tá aqui, ó S9 ranqueada Ela vai do dia 25 do 6 Até dia 25 do 7, rapaziada Vamos ver os prêmios Se você puder ver aqui, ó Nós temos aqui, né Tem esse painel aqui pra gente Ele mostra aqui Batalha Real e Caça Então ele já te mostra também Que você pode ser ranqueado na caça Não só Não só aqui na Batalha Real Né Que tem aqui o Duo e o Squad Mas também na caça Você pode ser ranqueado como lenda Vamos ver aqui as recompensas As recompensas desse... Dessa Season aqui, cara Nada mais nada menos Que se você conseguir do platina Pra baixo, né Quanto mais alto Né Do platina Você consegue um rastro Uma caixinha daquela de papelão E ganha a moldura aí Da S9 Se você chegar aqui no AIS Você consegue pegar Esse jetpackzinho aqui Né Duas caixinhas E a moldura também aqui de AIS Da S9 E o da lenda, rapaziada Se você conseguir É o mesmo A premiação do AIS Né E só aqui A moldura ali De lenda Então É muito simples É muito fácil Pra quem não conhece O modo de caça Aí eu vou estar fazendo Um outro vídeo Eu fiz um vídeo No começo aí do canal Né Na parte do Do Farlight Ensinando algumas dicas Né Eu joguei meio afobado Então não passei coisa por coisa Ficou um vídeo meio ruim Então eu vou estar reformulando Porque agora a gente já tem Experiência o suficiente Pra falar do modo E espero que vocês estejam aqui Inscritos no canal Com a sua campainha aí Né Com aquela sinetinha lá Acesa Pra poder o YouTube Mostrar pra vocês aí Que sempre tem novidade Aqui no canal E vocês estarem acompanhando Então esse foi o vídeo de hoje Mostrando as minhas recompensas Que eu ganhei da Season 8 Como você consegue pegar aí Lenda fácil fácil Dentro do game E mostrando pra vocês Que não precisa manter lenda Basta você alcançar uma vez Que você consegue aí Essas recompensas Na parte de lenda Eu espero ter agradado vocês Vocês que tenham curtido O nosso conteúdo Cara, tô na batalha aí Diária de chegar a 2 mil inscritos Já chegamos aí a 1891 Se eu não me engano Então se você tem algum amigo Que joga Farlight Pô, recomenda meu canal aí Né Compartilha meu vídeo com ele Pede pra ele dar essa força pra gente Que a gente precisa aí Chegar aos dois capas Virar aí Verificado E criador de conteúdo Então vou me despedindo por aqui Até a próxima Valeu Partiu Fui Tchau 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 Tchau